Faltando alguma coisa nesse Balmed? Ah, já sei, já volto. Agora sim, tava faltando uma skin. Recarregar no Mobile Legends e quer um meio fácil, rápido e seguro? Recarregue na Codashop, link na descrição. Novo evento The King of Fighters, é o que vamos estar falando no vídeo de hoje. Saiu, rapaziada, foi revelado a nova roleta do The King of Fighters 97. E no vídeo de hoje iremos falar sobre os preços do evento, querendo ou não, a tabela bingo, porque ele tem bingo também. E também sobre a skin garantida no décimo sorteio, tá? A gente vai falar tudo em relação ao que tem o evento, todas as informações, tudo que a gente tem sobre o evento aqui detalhadamente, sobre essa nova roleta que vai estar acontecendo no dia 24 de abril, tá? Ainda não saiu os vazamentos de como serão as skins no campo de batalha, mas a gente já vai falar sobre o evento que já saiu tudo sobre ele, tá? Então já deixa o like no começo desse vídeo e se inscreva, tá? Já batemos a meta de 50 mil inscritos. Se você não ajudou a bater essa meta, fique tranquilo, você pode ajudar a bater a meta de 100 mil inscritos, tá? Então não esqueça, se inscreva aí. E pra você que já é um inscrito e ajudou a bater essa meta de 50 mil inscritos, seja bem-vindo a mais um vídeo, tá? Mas vamos nessa aqui pro vídeo, tá? Rapaziada, essa roleta não está disponível no servidor avançado do game, então eu tô utilizando um vídeo do Johnny Moba, onde tem o desenvolvimento dessa nova roleta, tá? Inicialmente a gente já viu os... Eu tava dizendo aqui show Aurora e Gusion, é importante ressaltar isso que as skins utilizadas como base são as do The King of Fighters passado, dos eventos passados, só que no caso são aqui a Masha, o Valir e também o Paquito, tá? Serão os três personagens que receberão essas skins. Inicialmente vamos dar play aqui, vamos falar um pouquinho sobre cada parte do evento, antes de ir direto pra questão do sorteio, né? Porque vai participando, né? Inicialmente já vemos a questão do preço, um sorteio em si ele é 225, um giro, mas pela metade diariamente você consegue por 112, que na minha opinião é um preço comum dos eventos, tá? Já na questão de 10, sai por 2250 o geral, mas você tem 30% de desconto no primeiro giro de 10, tá? Aí já é um nível bem elevado de evento, mas é normal do evento The King of Fighters ter esse preço. O evento The King of Fighters é um dos eventos mais importantes do game, uma das collabs mais importantes e também o que o pessoal mais deseja, então normal o preço ser esse nível, tá? Seguindo pra mais informações, aqui é o seguinte também, a gente consegue perceber que ele tem um insígnio parecido com o evento do Moscov, essa insígnia que fica aparecendo quando a gente vai jogar uma partida, né? Então fica lá o insígnio do The King of Fighters, que na minha opinião é algo interessante porque é algo novo, tá? Novo entre aspas, já tem um do Moscov e vai ter esse novo agora do The King of Fighters, tá? Então essa é mais uma informação. Falando da questão agora, rapaziada, vamos deixar o vídeo passando enquanto eu vou falando. A gente consegue perceber que não tem loja do evento como é normal do evento The King of Fighters. Pra você obter uma skin ou é na sorte, na roleta, que eu acho que é impossível na verdade você conseguir roletando e ganhar na própria roleta, tirando a skin da Karina que é garantida no décimo giro, dos outros eventos The King of Fighters, você só consegue um skin The King of Fighters tanto do atual, que é o 97, quanto os passados por meio do bingo, tá? Você precisa cumprir o bingo pra você ir ganhando. O que eu tava falando das insígnias é exatamente isso aqui, tá, rapaziada? Que fica ali na sua partida, vai ficar mostrando lá que você tem a insígnia do evento, que na minha opinião é algo interessantezinho, mas também não é lá essas coisas todas pra quem quer skin, né? O importante é focar na questão da skin. Aí vem a questão. Não tá demonstrando nessa roleta outras skins The King of Fighters. Eu não sei o certo se vai ter outras skins ou não, mas eu acredito que não, tá? Vai ser um evento exclusivo dessas três skins e futuramente vai ter um evento com as nove skins The King of Fighters, né? Cada uma tem um The King of Fighters um pouco diferente, no caso dessa aqui é o 97, tá? Tem as skins Lightborn, vai ter essas skins épicas aí também limitadas entre outras épicas de loja, que na minha opinião também é sempre aquela questão de gordura, né? A épica de loja é a gordura do evento pra não conseguir sua skin limitada pelo preço do evento, né? Temos as skins especial aqui também, que também é uma quantidade boa. Não tem skin especial limitada também, não. Temos skins Elite. Vão e portanto você estar analisando e sabendo quais são as skins que vão estar disponíveis na roleta, tá? Porque assim você vai saber exatamente quais são e o que é que você pode estar ganhando. Tem a skin básica para um caramba, como sempre, né? Tem muita skin básica. É, tem uma quantidade muito boa de skin básica. O evento, rapaziada, como eu estava falando para vocês no início do vídeo, ele vai acontecer dia 24 de abril até o momento data divulgada, tá? E aparentemente essa data é oficial da Mutom porque já foi postada no Instagram do canal lá, no Instagram do canal, o Instagram do Mobile Legends, onde eu já estava passando informações em relação ao evento. Então é importante a partir de agora você já começar a estar juntando seus diamantes no game. Se você vai querer realmente pegar um skin, é importante você pegar passes do Mobile Legends, que é uma forma de você economizar e conseguir uma quantidade boa de diamantes, tá? Então não esqueça, você pode estar recarregando. E o jeito fácil, rápido e seguro, link na descrição, tá, rapaziada, para você estar recarregando na Coda Shop e lá você vai obter os diamantes com um preço mais acessível que dentro do jogo e também de uma forma rápida e segura, tá? Seguindo aqui, rapaziada, uma questão aqui antes de ele falar sobre o Bingo, é skin garantida no décimo giro. A gente não tem skin do evento de King of Fighters até o momento confirmado, mas está falando que obtém uma skin épica no décimo giro, tá? E eu acredito que seja uma skin épica não obtida, mas isso não está especificando, eu traduzi que isso aqui está no Indonésio, Indonésio ou Indonesiano, não sei o certo, mas eu traduzi isso aqui e lá está falando que é uma skin épica e não falou se é uma skin épica não obtida, então você vai obter alguma skin épica. Isso querendo ou não, vai, dependendo se você ganha ou não, uma skin que você já tem vai ser convertida em tokens do evento, tá? É exatamente isso, você vai, com cada skin repetida, você vai sendo convertido em fragmentos de token, que no final, não há certa quantidade, vai ser convertida em um token e você vai poder continuar roletando no evento, tá? E aqui o bingo, né? Mudaram o efeito do... o visual do The King of Fighters passado, tem esse novo bingo aí que é basicamente a mesma coisa, você precisa fazer uma fileira, tá, rapaziada? Uma linha, tanto horizontal quanto vertical e também tem transversal, né? se eu não me engano, não é isso mesmo, transversal também tem essa opção, tá? E é pra você obter uma skin. E aí, a questão é, obviamente, cada skin The King of Fighters tem que ser o nível, né? Vamos dizer que a do Kyo seja mais fácil e depois tem a da... da Mei e assim... e vamos dizer que a do Paquete seja a última, né? É só um exemplo, não tô dizendo que vai ser desse jeito não, tá, rapaziada? Só pra deixar isso claro aqui pra vocês. A nova animação aí, ó, bolada e bonita pra caramba. O estilo aqui, meio que ficou do evento The King of Fighters um pouco passado, né? Mas tá da hora pra caramba essa movimentação, né? É um estilo diferenciado. Tô doido pra participar desse evento. Vou começar a juntar meus diamantes pra poder participar. Então, basicamente, em relação ao evento, é tudo que temos, tá, rapaziada? Ele é um evento de tempo limitado. Antes de eu ir pra essa parte, ele é um evento de tempo limitado. Então, é importante você lembrar disso. Se você vai querer uma skin de King of Fighters, lembre que tem uma chance muito grande dela só faltar daqui a um ano. Então, participe enquanto você tem tempo, tá? Temos aqui, no caso, MLBB Koff Part 3. E a parte de suprimento de tokens vai acontecer na fase 2, dia 27 de abril e a fase 2, dia 11 de maio, tá, rapaziada? Mas tranquilo, né? Suavão, tá suave. São duas datas bem tranquilo. E a quantidade de tokens provavelmente vai ser parecida com a outra. Ou 19 ou 24 tokens, tá? Eu não acho que vai ser superior a isso, não. Calma, calma. Acho que já voltou aqui. Tá em reinício o vídeo, tá? Mas, basicamente, informações. É isso que temos, tá, família? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrevendo no canal se você ainda não for um inscrito. E não esqueça, link na descrição pra diamantes mais baratos e também pro guia definitivo do Mobile Legends, tá? Que é um e-book que contém todas as informações pra você melhorar de jogabilidade, onde você vai aprender tudo o que você precisa pra subir de elo e também o guia de counters que você obtém junto, tá? Então, você vai receber todos os counters do Mobile Legends de cada personagem. Mas é isso, família. Nos vemos no próximo vídeo e falou! Tchau, tchau, tchau.